Eu sou tão linda que as pessoas passam por mim e falam. E aí, beleza? Olá, seres mais evoluídos do YouTube! Eu sou a Mari Bal e esse é o canal A Mari Me Falou, um espaço de vida e alimentação saudável. E aqui na nossa hortinha de conteúdo já temos mais de 250 vídeos entre dicas e receitas. E toda semana sai vídeo novo! Eu tenho certeza que eles vão semear algo de bom na sua vida. Então, junte-se a nós, clicando no joinha, no sininho e no inscreva-se. Mas só se você quiser, né, meu amor? Porque aqui, nem obrigada a nada! Vamos pro vídeo? O vídeo de hoje, como você já deve ter visto na capa, aqui embaixo, em algum lugar, é sobre marcas de cosméticos veganos. Então, hoje eu vou trazer pra vocês algumas marcas de cosméticos veganos, porque veganismo vai além de alimentação. Alimentação a gente trata mais como vegetarianismo, vegetarianismo estrito. O veganismo já é todo tipo de consumo, serviço, posição política, ideológica. E agora a gente vai falar sobre marcas, né, de consumo veganas, que são livres de produtos de origem animal, de ingredientes de origem animal, e também livre de testes cruéis em animais. Vamos pras marcas? Marca número 1. Elemento Mineral. Foldado em 2012, por Jurema Jacobini. Ai, gente, que nome maravilhoso, né? Ela nasceu da inspiração e do desejo de resgatar a simplicidade e a sinergia com a natureza dos antigos rituais de beleza. A senhora ia gostar, né, irmã? Já tô adorando. Arrasou. E traduzi-los em produtos contemporâneos. Ai, bruxíssima. Parte de um estilo de vida que busca harmonia e equilíbrio de todos os sentidos. Os produtos são concebidos para atender essa necessidade com formulações livres de parabenos, corantes, triclosan, sulfato, petrolatos, ingredientes de origem animal e testes em animais. Desejam e acreditam num mundo limpo, seguro e não tóxico. Onde todos possam viver melhor e buscar o que é essencial, simples e puro. Pra uma vaidade, saudável e desapegada. Através do site da marca, você acessa a loja virtual e o blog com dicas e informações muito interessantes. Dá uma olhadinha, mas só depois que esse vídeo terminar, hein? A marca, além de maquiagem, produtos pra tratar a pele, do rosto e do corpo, tem perfumes, cápsulas, shampoos e condicionador. Ai, que riqueza! Marca 2. A Diversa Makeup. É uma marca brasileiríssima de maquiagens vegana, cruelty-free e sem parabenos. Criada no Brasil pra brasileiros e brasileiras inspirada por todas as diferenças que essa mistura representa. Nasceu da rebeldia contra um padrão de beleza e a favor do empoderamento, da expressão pra mostrar que as regras de maquiagem, como tudo nessa vida, não são obrigatórias não, nem absolutas. Não importa o gênero com qual você se identifica, nem a cor da sua pele ou de onde você vem, a beleza é a única em todas as suas formas. E o que importa é você ser livre pra expressar a sua beleza. A maior preocupação da Diversa é criar produtos acessíveis e de altíssima qualidade. É importante você, eu e todo mundo saber que os produtos, assim como os parceiros da marca, não fazem uso de teste em animais. São todos escolhidos a dedo para estarem alinhados com a filosofia cruelty-free. Eles têm as linhas face, boca, olhos e sobrancelhas. Ah, e também skin care. Dá uma olhadinha lá no site, tem muita coisa e com preços realmente acessíveis. Eu entrei em contato com a marca pra confirmar se todos os produtos eram veganos, porque alguns não eram. E a resposta para a nossa alegria foi, sabe o que é minha irmã? Todos os produtos vendidos pelo site oficial são veganos. No entanto, você ainda pode encontrar unidades de alguns produtos que não eram veganos em alguma loja parceira, né? Então, dá uma olhadinha nisso ou compra direto pelo site deles, né? Porque pode ser que seja algum estoque antigo que ainda não tinha a fórmula totalmente vegana, tá? Eram as paletas de sombra, a Golden Girls e a Basic Beats. É isso? Isso mesmo, a Beats de Beats. Adorei. Era a Golden Girls e a Basic Beats e também o quinteto de sobrancelhas, que não eram veganos. Agora, ó, arrasando na veganice. Marca número 3. Quintal Dermocosméticos. Eles apresentam soluções naturais, orgânicas e veganas para todos os tipos de pele, aliando alta tecnologia, ingredientes eficazes em dermocosméticos, que resgatam conhecimento ancestral da argiloterapia, de estudos das plantas medicinais, que é uma coisa que eu amo, porque eu sou bem bruxinha. Os produtos são um convite ao seu momento de pausa para cuidar de si, corpo e mente, resgatar a autoestima, desfrutar da beleza com um verdadeiro estado de espírito. Ah, a gente tem, vou pedir para o editor colocar aqui, a gente tem vídeos falando sobre autocuidado que são bem interessantes também. Categorias da marca. Proteção solar, bruma, argilas, água termal, sério hidratante e personalizados, achei. Chega, gente, essa parte. Limpadores mais demaquilantes, esfoliantes, hidratante, olhos, máscaras, lábios, BB Cream, pré e probióticos e ainda acessórios. Completíssima, hein, gente? Marca número 4, Simple Organic. É a primeira e principal marca de Clean Beauty do Brasil, onde você encontra produtos de skincare, maquiagem e produto de lifestyle. Essas marcas arrasam, mas ainda não estão me patrocinando, não. Mas se quiser, estamos ali, hein, gente? Entre os produtos para pele, há serums, soluções, hidratantes, olhos e stickings. Já na maquiagem, você encontra corretivo, lip-mastic, batons, bases, pós-iluminadores e mais. Mais um montão de coisa. Ah, e além disso, você vai encontrar também shampoos em barra, velas, moletons, hidratantes corporais, olhos essenciais. Gente, mais um monte de coisa. Ah, você sabe qual o produto ideal para você? Então, se você quer saber, é só participar do quiz do site dessa marca, que eles te apresentam as melhores opções para a sua pele, seja ela seca, oleosa, com mancha, madura, sensível, qualquer outra. A matéria-prima das fórmulas são trout-free, vegana, natural e orgânica. E ainda são retirados da natureza através de um manejo sustentável. Eles neutralizam o CO2 de toda a logística da cadeia de produção e ainda possuem um sistema de logística reversa para cuidar do seu produto, mesmo após o descarte. É importantíssimo, meu amor, para salvar esse planeta. Na Simple Organic, você encontra Clean Beauty de verdade. Marca número 5, Biosente. Fábrica de cosméticos orgânicos e naturais. E também maquiagens como bases e batons. Todos os produtos são livres de sulfato e parabeno. Eles têm produtos cosméticos e dermocosméticos, veganos, gluten-free, hipoalergênicos, antifúgicos, fracasca, queda de cabelo e calvície. Tem mais de 15 categorias de produtos. Para adulto, para criança, facial, corporal, filtro solar, higiene, mãos, pés, cabelo, barba, maquiagem. Ui, que loucura! Entra na loja virtual deles que você vai achar de um tudo. Até fortalecedor de unha, babado e confusão. E já que estamos falando em cosméticos, você pode ver também o vídeo de maquiagem vegana. Porque aqui, meu bem, a Mari falou, a gente fala de um tudo. Tem alguma coisa que eu não falei e te interessa? Põe aqui nos comentários pra gente. Dá aquela clicadinha no joinha, no que inscreva-se. E gratidão por ter acompanhado a gente mais esse vídeo. Procura a gente também nas redes sociais. É tudo o mesmo nome, que lá também tem várias dicas. E não se esqueça, lave as mãos, beba água, faça carinho nos bichinhos e se inscreva no canal. A Mari me falou. Até o próximo vídeo. Tchau! Eu vi você e minha mãe rindo latada que eu falo.